Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Então hoje eu vou te ensinar como criar legenda manualmente no seu programa Cantasia. Já te ensinei como fazer para poder colocar a legenda automaticamente pelos sites gratuitamente. Ele gera as legendas e você faz apenas umas correções pequenas. Então é só clicar no e-card que você vai ver aqui. E também tem o melhor site para você criar suas legendas automaticamente com erros que praticamente nos meus vídeos quase não encontrei. Só clicar no e-card também que você vai conseguir fazer suas legendas. Mas caso você está fazendo a sua edição aqui e quer fazer uma legenda automática, manualmente, você vai fazer o seguinte. Você vai adicionar o seu vídeo normal, fazendo as suas edições, tudo completo. Só que você vai começar a pensar na legenda depois que você fizer todo o processo de edição. Então não adianta pensar em legenda antes mesmo de qualquer coisa sem estar editado. Então fez isso aqui tudo, você vai vir aqui embaixo, Captions. E aqui você vai vir na parte aqui, ADD Caption. Aí tem duas coisas, você pode fazer o quê? Você pode adicionar manualmente, fazendo desse jeito aqui. E aí você vai fazer o quê? Você vai apertar o play, olha só. Como utilizar o teu celular como microfone? Talvez você precise fazer... E aí, quando eu aperto o play, ele fica repetindo toda hora e é só eu pegar e escrever aqui. Vou fazer de novo. Como utilizar o teu celular como microfone? Talvez você precise fazer aquela gra... Como utilizar o teu celular como microfone? Pronto. Aí eu aperto aqui a legenda, eu posso vir aqui no vídeo, que já vai dar... Como utilizar o teu celular como microfone? Talvez você precise... Mas vamos supor que eu não quero ver aqui um a um. Eu quero já continuar fazendo. Então, na parte aqui do finalzinho aqui, olha... É só eu clicar aqui no mais. Quando eu vir no mais, ele vai adicionar mais uma legenda, tudo em 4 em 4 segundos. E eu aperto o play aqui, olha... Gravação, utilizar o teu microfone no jogo. Aí eu deixo rolando e escrevo o que tem que escrever. Gravação, utilizar o teu microfone no jogo ou cor... E depois eu aperto mais de novo. E aí eu vou legendando o que ele fala em 4 em 4 segundos. Lógico que esse manual é muito trabalhoso, tá? Então, se você quiser a forma mais prática, clica no e-card que você vai ser... Ou vai na descrição, tá? Que você vai ver a melhor forma de gerar a legenda, tá? Então, essa é a forma de você fazer manualmente ou importando a legenda e corrigindo também manualmente, tá? Mas eu prefiro a outra forma que é automaticamente eu vou fazendo apenas a correção. Muito mais prático, mas se você quer fazer desse jeito, tá aí o vídeo te ensinando como faz. Beleza? Um abraço a todos e até a próxima, pessoal.